Salve as forças de Azazel O Azazel, o Azazel Estão dizendo que foi expulso do céu O Azazel, o Azazel Estão dizendo que foi expulso do céu E o Eufrates acompanha o Oriente Jardim do Éden é a lenda da serpente O Azazel, o Azazel Já me disseram que o seu reino é mais quente Ele é Chaitã, ele é o puro fogo Tem o seu reino e também tem o seu povo Se ele é fogo, o fogo consome O fogo e vento ficou acima do homem O Azazel, o Azazel Ele é divisa entre a paz e a guerra Filho do sol, feito da água Feito do fogo, feito do vento e da terra O escolhido veio para comandar A legião de Azazel Agora vai trabalhar Seu Pelfegor, já compareceu E nesta noite de nunca amanheceu Seu Deus Evo, veio para contemplar Estrela que em Azazel veio brilhar Ele é o reino de toda feitiçaria Ele é ciência, é o mestre na magia No rio Lilo também veio a legião O Azazel é o sinal do dragão Teve a dança, saiu do fundo do mar Estrela da alfa nasceu, foi para brilhar O Azazel, quem vem de Vênus É Xaicã, quem vem de Vênus É Asmodeus, quem vem de Vênus É grande luz, para servir os filhos O Azazel, o Azazel O Azazel, estão dizendo que foi expulso do céu O Azazel, o Azazel, estão dizendo que foi expulso do céu O Azazel, o Azazel, o Azazel, estão dizendo que foi expulso do céu O Azazel, o Azazel, o Azazel, estão dizendo que foi expulso do céu Salve as forças do Azazel O Azazel, o Azazel, está dizendo que foi expulso do céu